Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou VanderBSB e hoje pessoal, olha onde eu estou Hoje dia 8 de dezembro de 2022, bem cedinho pessoal, eu passando aqui pela BR-020 E resolvi fazer mais um vídeo aqui para a gente atualizar o andamento das obras aqui do novo viaduto Da cidade de Sobradinho pessoal, aquele viaduto que também é conhecido como viaduto do Comper Já já vocês vão saber o porquê que apelidaram esse nome a ele, viu? O fato é que será uma obra que vai beneficiar pelo menos umas 80 mil pessoas Que precisam utilizar essa via como meio de acesso Sem falar na beleza que provavelmente vai ficar essa nova estrutura que estão construindo, viu? Aproveitando galerinha, se ainda não é inscrito aí no canal do Vander, se inscreva Senta o dedo no like e ative o sininho aí para novas notificações Como vocês podem ver, se não for na habilidade aqui, dá ruim, viu? Vocês viram que tinha uma árvore bem do lado aqui do drone E aí tem que ser com maior atenção, habilidade Ajustar o equipamento para a gente fazer aquele tour aéreo aqui sobre a estrutura aqui do novo viaduto Ou pelo menos onde estão construindo, né? Do último vídeo para esse aí, tem aproximado aí, eu não sei exatamente o tempo Mas acredito que deve ter quase um mês aí do último vídeo Que eu fiz aqui neste local, ó Bem na frente do drone aí, você já viu o início do viaduto Ou início ou fim, né? Não sei qual é o lado de início aí Mas o fato é que o início da construção é exatamente esse aqui, ó Essa é a BR-020, sentido plano piloto, viu? Centro de Brasília, né? Através dela vocês têm acesso aí a diversos locais aí de Brasília Inclusive saída sul também Seguindo nessa via diretão aqui, pessoal Pode seguir reto Você consegue sair do outro lado de Brasília Fácil, fácil Aqui eu já dou aquele giro no drone aí Para a gente fazer Para a gente dar aquela passada aí sobre as obras, né? Aqui eu já estou girando o drone no sentido contrário E aí está, ó Bem à minha frente O segmento aí do novo viaduto Da cidade de Sobradinho A estrutura está sendo erguida, pessoal As margens da BR-020, como vocês podem ver, ó A direita Sentido Salvador e por aí vai Planaltina A esquerda Já retornando aí Sentido plano piloto Olha que show de bola Olha como eles fazem Muito bem feito Olha isso, pessoal Até então eu não tinha nem ideia de como é que eles faziam isso Eles começam a preparação É tudo por parte, ó Aqui eu já estou sob aí onde será o novo viaduto, viu? Já chegando aí nas primeiras Vamos dizer, estruturas aí que foram colocadas Que foram pré-fabricadas, né? Eles vêm, colocam no local E aí depois vêm com o concreto E aí vão montando Para depois se chegar Aquela estrutura maravilhosa Que a gente já conhece E que são várias delas aqui no Distrito Federal, viu? O custo total, pessoal Aproximado, estimado aí desta obra Algo em torno aí de 33 milhões de reais Inicialmente estava aí uma previsão De estar gerando aí cerca de 400 empregos diretos, viu? Olha que maravilha Muito bacana mesmo Uma obra muito relevante Eu... Sempre que eu passo por aqui eu fico muito admirado Porque é um crescimento visível aí, né? Para a região Olha isso Muito bacana Muito show mesmo Ainda bem que o drone Não nos possibilita Ter esse visual Com imagens aí de alta definição Não é isso, pessoal? Olha que bacana Olhando aqui no visual Eu acredito que esses 400 empregos diretos aí Deve ter sido bem no início, né? Porque olhando aqui agora Dá para ver que esse número caiu consideravelmente Ali o pessoal preparando a estrutura Olha só Não consigo entender exatamente o que eles estão fazendo Mas acredito que devem estar ali preparando a ferragem Para receber o concreto E assim garantir o máximo de segurança possível Uma vez que sobre essas estruturas aqui Vai passar aí Vai passar aí algo Um peso aí Algo que a gente não consegue nem estimar, né? Muito peso mesmo Olha as estruturas Basicamente Basicamente São as mesmas aí Que eles estão A preparação lá do viaduto do Itapuã Barra Paranoá, né? Que está difícil sair do chão lá, viu? Mas Acreditamos que vai dar certo também Parabéns aí O pessoal do Sobradinho A obra está andando Esse vídeo foi só mesmo Para a gente atualizar Para a gente aí Ter o registro, né? Aí no canal VanderBSB Drone E lá na frente Daqui uns anos A gente puxar lá os vídeos E ver como foi feito Essa estrutura maravilhosa aí Na BR-020 Ao lado da cidade de Sobradinho Olha que show Muito bacana mesmo Eu particularmente moro próximo aqui, pessoal Uma vez ou outra eu passo Eu tenho sim que passar por aqui Como hoje Resolvi passar por aqui Para resolver uns negócios pessoais E não podia perder a oportunidade De fazer mais um vídeo aqui Para a gente atualizar Não é isso? Aqui eu passo sobre os funcionários Dou mais um visual aqui, ó Passei de um lado ao outro Vou até o outro lado ali Vou fazer um outro ângulo aqui De uma imagem diferente Para vocês entenderem Quem não tem o costume De passar por aqui, né? No dia a dia Vai entender o que eu quero dizer Quando você passa de carro Aqui próximo A estrutura Impressiona, viu? Vou deixar para vocês Tirarem suas próprias conclusões Com as imagens aí Do drone do Vander Aqui eu dou aquele giro Aqui eu dou aquele giro Aqui fica próximo aí Do atacadão dia a dia Aquele bem ali no fundo E aqui eu já estou de frente novamente Para o novo viaduto Já no sentido inverso Sentido plano piloto Levanta um pouco o drone aqui Para a gente dar mais um visual aqui Que eu quero mostrar para vocês E que realmente Pelo menos a mim Chama muita atenção Olha que show de bola Essas imagens, pessoal Eu fico maravilhado Cada vez que eu Que eu subo o drone Seja em qualquer parte Aqui do Distrito Federal Eu fico muito maravilhado Porque a cidade é muito linda Olha que bacana Sobradinho Para falar um pouco, pessoal Eu sou suspeito Sobradinho Pelo que eu tenho conhecimento É uma cidade muito pacata Muito tranquila de se morar, viu? E agora vai ficar ainda mais, né? Mais satisfação ainda Para as pessoas que residem Aqui na cidade de Sobradinho Aqui é o que eu quero mostrar Para vocês, ó Vou dar até um zoom aqui Melhor para vocês Olha ali o início das estruturas Olha o que sustenta aí A borda desse Desse viaduto, pessoal É como se fosse Uns blocos gigantes Olha ali Tá vendo os quadradinhos, ó Você passando de carro Próximo aqui É muito lindo de se ver Chega, assusta um pouco Vou passar bem devagarzinho Para vocês terem uma noção A altura do chão Aonde estão fazendo o serviço No visual Não tenho certeza Mas eu acredito que deva dar aí De altura Olha os carros ali em cima Acredito que deva dar aí De altura Nessa parte que eu acabei de passar Eu acredito que uns Não sei Eu acho que uns 6 ou 7 metros De altura E aqui nesse ponto Claro, vai dar mais, né Ali, ó Muito provavelmente Vai ter um acesso por baixo Então aqui deve dar mais, sim Deve dar aí uns Acredito que uns 7 metros De altura, né 7, 8 metros Uns 7 metros Se eu tiver muito exagerado Aí me confirma Me corrijam aí, pessoal Olha que lindo Ali ao fundo Ali acima Ali, ó Já é o Comper, viu Dá para ver Só um cantinho ali Naquela virada ali, ó Esse viaduto Vai ter um acesso aqui, ó Nesse sentido Que ele vai dar acesso Também Logo atrás de mim aqui A região do Nova Colina, né Vai dar acesso ali também A A Rota do Cavalo, né E demais locais ali da região Chácaras E Também por ali Você vai acessar aí A cidade do Itapuã Itapuã Parque E por aí vai Já que estamos aqui, pessoal Bora ali dar uma Uma atualizada aí No estádio Augustinho de Lima Vocês podem ver Que o novo viaduto Está sendo construído Bem ao lado aqui Do estado de Sobradinho Bastante referência Aqui da cidade, né Bem localizado No ponto mais alto Aí da cidade Olha aí que show Está verdinho, né Também Período chuvoso Período de chuvas Iniciando aqui No Distrito Federal É bem bonito De se ver Ver a paisagem Nessa época do ano, né Parece que está tendo Até um evento ali agora Ou simplesmente Treinamento aí Do Treinamento físico, né Vamos dar mais uma Visualizada ali Para a gente ver Se é alguma coisa do tipo Deixa eu posicionar melhor A câmera do drone Aqui para a gente ver Olha que show Estádio de Sobradinho Augustinho Lima Deixa eu posicionar Deixa eu posicionar aqui Deve ser tipo Aqueles treinamentos físicos, né O que eu consigo ver daqui Olha ali Ou algum evento escolar também, né Olha eles ali Opa Aparecendo se é algum treinamento Ou alguma competição mesmo Acabou de largar uma turma ali Aqueles tiros, né Deve ser aqueles tiros de 100, 200 metros Muito bacana essas atividades, viu Eu infelizmente não consigo mais Mas já participei sim dessas atividades Show de bola, né galerinha Vou dar mais um giro aqui Para a gente encerrar mais esse vídeo Aí no canal Reforço novamente aí com vocês Se ainda não é inscrito Se inscreva Senta o dedo no like E ative o sininho aí Para novas notificações Dessa forma vai contribuir muito aí Com o crescimento do canal, viu galerinha Esse estádio aqui tem história também, viu Aqui bem à frente, galerinha Vocês podem ver a rodoviária aí de Sobradinho, viu Do lado dela aí próximo a esse caminhão Estacionado Aí é onde o pessoal faz os treinamentos aí Para aquisição de carteira, né Para tirar sua carteira de motorista Várias atividades ali Aquele branco alto ali ao lado do gramado verde É um shopping de Sobradinho Esse aqui é o Comper de Sobradinho Por isso o nome carinhoso aí Viaduto do Comper Ele fica bem ao lado Ali da estrutura, viu E vamos encaminhando aí Para o nosso final De mais este vídeo aí no canal Justamente para a gente atualizar E mais um registro aí no canal Reforçando mais uma vez aí Se inscreva no canal Senta o dedo no like Em breve estarei de volta, pessoal Um forte abraço a todos E fiquem com Deus E aí 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 E aí